Você sabia que dizer não na véspera do casamento ou no dia da cerimônia pode gerar indenização por danos morais? Além dos gastos com a festa, a justiça leva em conta a dor causada pelo companheiro ou companheira. Tatiane teve um relacionamento de 7 anos, mas quando faltava apenas 3 meses para o casamento, ela descobriu que estava sendo traída. Precisei de ajuda de muita gente, tinha que dar um jeito de ocupar minha mente porque foi muito doloroso, foi complicado mesmo. Tinha mais de um ano e aí não teve mais como continuar, por mais dolorido que fosse eu tinha que terminar. Tudo estava pronto. Além da dor do término, ela teve de lidar também com todos os cancelamentos. A gente foi atrás com o meu ex-noivo e minha mãe mesmo, foi atrás e fez ele pagar o que eu havia pago. O não dito às vésperas do casamento ou até mesmo já no altar pode gerar indenizações por danos morais, pelo sofrimento causado ao parceiro. Pelo menos esse é o entendimento de alguns juízes. Evidentemente que quem está falando não num momento desse está causando ao outro uma dor quase que inestimável, quase que impossível da gente aferir valor nessa dor. Isso é indenizável na nossa legislação hoje, artigo 5º, inciso 10 da Constituição e o próprio artigo 186 do Código Civil. Os gastos tidos pelo casal ao longo do noivado também podem virar motivo de litígio. Contratos com festa, decoração, roupas, convites. Dizer não ao futuro marido ou esposa é um direito da pessoa. O Código Civil diz que o casamento só pode ser celebrado mediante vontade das duas partes. Se houver incerteza por alguma delas, ele não pode ser concretizado. É dizer o sim com clareza, com absoluta certeza. Se aquilo tiver algum tipo de dúvida, algum sinalzinho de dúvida, a autoridade que estiver presidindo, dirigindo aquela cerimônia, pode suspender e no outro dia ter que continuar. Tanto que hoje a expressão, se alguém tiver algo contra este casamento, fale agora ou cale-se para sempre, não é mais usada. Se alguém passar naquele mural da igreja e verificar que fulano vai casar e sabe de alguma coisa, ela deve procurar a igreja para que se evite um problema, um constrangimento muito grande na celebração. Dois anos depois do término, a Tatiane, do início da reportagem, encontrou o verdadeiro amor. Se casou, teve dois filhos, agora espera realizar o sonho de usar o vestido de noiva. A única coisa que ainda falta é entrar na igreja de vestido de noiva, mas o sonho de ter uma família, hoje eu sou super feliz com dois filhos, que eu amo muito, sou realizada com meu esposo.